Quando o alarme dá o sinal, o SEMO é calmo e sem igual. E se você precisar, ele chega pra ajudar. Nós vamos na passagem, o SEMO bombeiro que é cheio de coragem. SEMO bombeiro, o perigo já passou. SEMO bombeiro chegou. Se precisar, é só chamar, sob o solo ou no ar. O SEMO e o time vão chegar, pra poder te resgatar. Nós vamos na passagem, o SEMO bombeiro que é cheio de coragem. SEMO bombeiro, o perigo já passou. SEMO bombeiro chegou. SEMO bombeiro.